Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vim fazer uma abertura de sacola do Boticário. A maioria ali é pedido de cliente, só tem acho que duas prontas entregas. Eu pedi... Fui lá, busquei no Espaço do Revenedor, diretamente lá, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês, já peço que deixe o like, se inscreva no canal e também me sigam tanto no Instagram, Labelio Multimimos, como também no meu TikTok. E sim, eu tô sempre publicando um videozinho lá de chegadinhos, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Gente, eu peguei esse desodorante Arbo, que eu acho que não tá na promoção, porque eu cheguei lá no Espaço do Revenedor e tinha uma promoção maravilhosa do Arbo. Mas era comprando... Só valia um por CPF, então só pude trazer um, mas tava com preço muito bom. Eu tenho cliente que adora. Assim, se pudesse pegar mais, eu teria pego mais uns quatro, tá? É... Aí eu comprei o desodorante pra fazer o parzinho, tá bom? Aqui, esse Quasarush é pedido de cliente. Ela tava de olho já, ela falou, quando tiver uma promoção, você me avisa. Aí ele entrou na promoção, eu já avisei pra ela e... Ela já tá toda boba aí, que garantiu na promoção, tá? Esse Quasarush. Aqui também é pedido de cliente, Malbec tradicional. Eu não tenho dele aqui na pronta entrega, eu fiquei triste, porque acho que ciclo passado, ou ciclo retrasado, ele tava com preço ótimo. Eu até fiz um mini estoque aqui, acho que eu deixei três na pronta entrega, mas já vendi todos. E agora, quando ela pede, dá uma dor no coração, né? Que a gente vende Malbec, é com lucratividade pequenininha. É assim mesmo, né, gente? A gente vai trabalhando com as armas que tem. Aqui, a cliente pediu... A mesma cliente que pediu o Quasar Rush, pediu dois body spray, refil de body spray, tanto do Florata Blue, como do Quasar tradicional. Ela sempre compra eles comigo, sempre comprou refil. E graças a Deus que tinha, porque ela também me pediu um desodorante do Portinari, e tava em falta. E um desodorante do Florata Blue, aquele grande, também tava em falta, e aí fiquei devendo pra ela. Aqui, a cliente pediu um refil do Egeo Dolce, mas só que eu nem tinha me ligado, nem tinha me atentado, que o refil Dolce não tem refil. Aí, cheguei lá no espaço do revendedor, falei, ah, tem o refil do Egeo Dolce? Que eu não vi na prateleira, né? Falei, não, não tem não, só tem o inteiro. Pode ser até uma vergonha, né? Porque a gente tinha que saber essas coisas. Mas aí, peguei o inteiro mesmo, já avisei pra ela que não tem o refil, e ela já ficou feliz, falou, ah, pelo menos você trouxe, Patrícia. Não me deixou na mão. Tá aí. Aqui, a cliente pediu esse kitzinho aqui da Sophie, que vem o shampoo, o condicionador, e ela pediu também o hidratante aqui, que é o shampoo e o condicionador pra cabelos cacheados. Esse kit é muito bom, minha sobrinha usa dele. O cabelo dela fica perfeito, a mãe dela também usa o creme de pentear. Fica lindo no cabelo dela, todo cacheadinho, bem lindo. E o hidratantezinho aqui, deixa eu ver se dá pra sentir o cheirinho. Não dá pra sentir o cheirinho, infelizmente. Mas a Elisa já usou o shampoo desse aqui do rosa, que é pra cabelos lisos, né? Mas o cabelo da Elisa também é cacheado. Mas ele é perolado, gente. Ele tem um cheiro e deixa o cabelo tão brilhoso. Muito bom. Então, eu vou passar a usar esse na Elisa também, deixa eu ver. Cheiroso, dá pra sentir. Apesar dele tá com lacre, ó. Mas dá pra sentir a fragrância. Bem cheiroso também. Amei. Aqui também eu peguei pra deixar na pronta entrega, tá? Eu tô sem, ele tava na promoção. Eu trouxe pra deixar na pronta entrega o hidratante ameixa negra. Porque eu tô sem... Só tô com um hidratante ali do boticário na pronta entrega, que é caviar. Que eu ganhei de um brinde, ó. Faz é tempo, gente. Tá ali. E não vendi até hoje. E aqui também pedi... Eu cheguei lá no Espaço do Revendedor e vi esse body spray que uma cliente tá me pedindo, ó. Faz é tempo. Limão e patchouli. Eu já avisei pra ela que tinha lá. Ela já ficou toda boba. Ela, ai, que bom que você achou. Eu não conheço. Não dá pra sentir o cheiro. Ai, que pena. Não dá pra sentir o cheirinho. Tá? Mas ela falou que é uma delícia. Sempre que ela me vê, ela pergunta se eu tenho dele. Infelizmente, não tem. Agora ela deu sorte. Porque tá na promoção e tinha em estoque. Aí já vou passar pra ela. Vou vender pelo preço da promoção. Aquela cliente é muito boa. E... Ela tá me perguntando há muito tempo desse produto. Esse aqui é o Orquídea Noir também. Já é pedido de cliente. Ela falou que tem um hidratante, que é muito gostoso. E aproveitou e fez o pedidinho e tinha lá na pronta entrega. Na pronta entrega não, né? Tinha lá pra revender e eu trouxe pra ela, tá bom? É pedido bem pequeno. Eu ia ganhar uma capinha de álcool em gel de moranguinho, mas não tinha lá. E aí ficaram me devendo pedido. Mas também, gente, sinceramente, esses brindes que o boticário das vezes, né? Decepciona. Não podia dar um desodorante, um sabonete. Eu ia gostar mais. Mas enfim, né? Eles dão o que tá lá encalhado pra eles. Né, boticário? Você tá zoando com a cara dos revendedores. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!